Que preguiça! Opa, que esse treino tá pegado, tá corrido, tá pegado. É que o coelho está na lanterna e precisa sair dos 16 pontos, recuperar os perdidos no tribunal. Pra tirar esse peso dos ombros, o salvador da pátria americana. Se experiência conta, cabelos brancos não faltam, nem histórias pra contar. Pela quarta vez, o campeoníssimo Givanildo Oliveira comanda o coelho. Ele gosta de time assim, tocando rápido, marcando firme, jogando pra frente. Estão coelhos planos pra vencer o Santa Cruz amanhã, 4 e 10, no Independência. Vamos coelho, no ritmo do comandante pernambucano. Que preguicinha boa! Para com isso. Ele é bom no forró ainda. Não, quem aprende forró não esquece nunca mais. Não, agora é o seguinte, eu não era a favor do Givanildo, por quê? É a solução mais rápida do Salum pra consertar o time sempre. Ele já voltou um monte de vezes, só que o Salum tem que ver que cada vez que o Givanildo volta, ele tá um pouquinho mais velho, né? E o time pior. Ele tá no forró e tá bom ainda. É, mas ele tá com o ritmo bom, eu acredito no Givanildo. Ele é um cara que diretor, que presidente, não fica dando pitaco no time porque ele tem moral pra falar. E eu aposto no Givanildo também. E, Givanildo, amanhã contra Santa Cruz é que, pra nós, só pra nós, 4x1 pro América. Eu tô guloso, eu tô com fome de gols, 4x1 pro América. Eu tenho muita dó de Givanildo, sabe? Eu, você sabe que eu tô assento pra América. Mas vai perder mais... Aqui, vou chamar o Jair Bala pra você, que eu ia te dando um abronto pra não ficar calado aqui durante essa semana. Vai perder mais dois pontos. 1x1. Que graça que tem isso que você tá falando. É graça, é da sua desgraça. É graça. Não, 4x1, 1x1. 1x0 pro Coelho, 1x0 pro Coelho. Não, 4x1, 1x0 pro Coelho.